De nome da Gol Varek e a equipe do comandante, o Franciosi, apresenta as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800, a volta mais moderna do Brasil para o voo Gol Varek 9067 com destino ao Rio de Janeiro. Meu nome é Patanjali, comissário deste voo. Dear passenger, good morning. On behalf of Gol Varek, Captain Franciosi and his crew, welcome to your board, our Boeing 737-800, the most modern fleet in Brazil. This is Gol Varek, flight number 9067, 2 de Janeiro. We request your attention to sunset, safety procedures, demonstrations, that will be not presented only in Portuguese. Para a decolagem, o encosto de sua poltrona deverá estar na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o pulso, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Puxas de emergência ao longo da cabine, no teto e no piso, indicarão o caminho para oito saídas de emergências localizadas. Duas portas na parte dianteira. Quatro saídas sobre as asas e duas portas na parte traseira. Os cintos deverão estar afivelados sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecerem sentados. Para afivelar seu cinto de segurança ou nas pontas, puxe a lateral para ajustar e para soltar levante a parte superior da fiverna. Cartões com instruções de segurança. Encontre-se nos polções das poltronas à sua frente. Vem um pulso de emergência adótipo das posições indicadas no cartão. Os conjuntos de sobrevivência desta aeronave estão localizados nas partes dianteira e traseira. Proque de emergência adotiva. Moruluro estruturado. Marek 906710. Marek 906510. Marek 906510. Marek 906712. Reloado para aproximação. Marek 906510. Trim 25. Lá, 018, 018. Clare for takeoff. Runway 9R, left. Beric 9R, 067. 80 knots V1 Rotate V2 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 V1 V2 V2 V3 V2 V3 V3 106-7-9-5 106-7-9-5 106-7-9-5 106-7-9-5 106-7-9-5 Ready to go, runway 9R left IFR to Salvador 107-5, alert for takeoff runway 9R left service flight 01-8-10-8 Clear for takeoff runway 9R left 107-5 106-7-9-5 107-5 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 . 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 50, 40, 30, 20, 10 Fearing 1586. Turn left heading 315, climb and maintain 5,500 Tornando em direção de 315. Climbe em 5,500. Verac 1586. Verac 1586. Climbe e mantenha a flight level 200. Climbe em level 200. Verac 1586. Climbe em 5,500. Verac 1586. Climbe em 5,500. Verac 1586. Climbe em 5,500. Verac 1586.